Cara, se não fosse essa jogada das bolsas da frente, eu era um cara feliz. Só que agora eu me lasquei, porque ficou um pra frente e um pra trás. Fiz uma meta no meu último vídeo, que é eu bater nos dois mil inscritos e eu ia pintar meu cabelo de azul. Salve família, é isso aí. Hoje vamos gravar um vídeo do Golzão no canal do Rodrigo, tá? Tá ligado, não vai trolar ele, né? Cola aí, pai. Vamos ligar pra ele. Que faz que deu um beão aqui no carro. O bicho tá mais ansioso do que eu, velho. Mas vai ter que me perdoar. Vamos ver aqui o que vai dar. Vamos juntar aqui qualquer história. Aproveita aí, galera. Se inscreve no canal, filho. Tá fazendo o que esse menino? E aí, viado. Tu já saiu daí? É de não. Pô, mano. Fui mexer aqui, deu um beão, velho. Que ideia? Agora a porra não baixa. Pô, é desanimado, é desanimado, desanimado. Acho que eu vou é desistir mesmo. Acho que eu tô pra meter aqui tudo original. Tá com isso, velho. É sério, mano. Foi mal aí, velho. Não, não. Não esquece não, pô. Ei. Logo logo tu vai deixar zerar de novo. É isso aí. Deixa eu te falar. Só não me xinga, tá? Que eu tô filmando e já foi trollado já. O teu vídeo já começou. Ah, tá isso aí, cara. Tô te esperando aqui no horário marcado. Pode crer? Ah, beleza. Então, pode crer. Nós. Nós. Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal, clica no gostei, deixa em comentário e segue no Instagram. Salve, salve, rapaziada que assiste meu canal. Meu nome é Rodrigo Ramos e sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo. E hoje, mais um vídeo do Gol aqui. E hoje, um ano depois, pra mostrar pra vocês como é que tá aí a manutenção, os trabalhos que o carro deu. E o histórico aí depois de um ano. Isso foi aí no começo da pandemia. E tamo aí com o dono, o Júnior, pra falar um pouquinho do carro. Vamos que vamos. Um ano depois da suspensão. E aí? Deu trabalho? O que é que tu achou que mudou aí durante esse ano? Foi no começo da pandemia, não podia nem pegar na mão direito, né? Foi, agora tá mais cegado. E aí? Rapaz, o negócio não é fácil, não. Eu costumo dizer também que quem vê corre. Quem vê close, não vê corre, viu? O negócio é arrochado. Mesmo com manutenção, com tudo, o trem é arrochado, pai. E o mais importante de tudo isso aí que ele tá falando, desse corre que ele fez, tudo a manutenção que ele fez, ele postou lá no Instagram. Júnior, qual foi o primeiro defeito aí que você achou que deu trabalho pra você no seu carro? Cara, toda vez dava um perrengue aqui na frente. A bolsa, que no carro original, a mola fica no amortecedor, certo? E a mola fica parada. Quando você bota a bolsa, ele fica girando, cara. Toda hora quebrava o níperzinho aqui embaixo e cortava a minha mangueira. Aí você pensa, cara. Um carro desse daqui não é um baixo todo baixo, né? Mas pra você andar aqui, pelo menos que na cidade, não dá não. Cara, eu passei o perrengue duas vezes, que isso aí. Mas fora isso, vamos nos detalhes. Você se arrepende de ter colocado essa suspensão? Ou se arrepende de ter feito esse trampo no seu carro, não? Não, não me arrependo não. Eu creio que ela é bem montada, fazendo a manutenção em dias, zero, dois de cabeça. E pra quem acompanhou no Instagram, viu também que tu que fez o trampo. O que aconteceu é o seguinte, né? O pai e o tubo. O pai e o tubo, né? E eu levei três vezes na loja, Roteio. Fechei o carro lá. Falei, cara, tá aqui. Faça o que você quer. Quando eu chegava aqui na entrada, quebrava. Fui uma vez, fui duas, fui três. Aí parei. Parei o projeto. Comprei tudo novo. As bolsas novas, tudo novo. Fui pro YouTube e montei em casa. Esse kit, por ser um kit econômico, eu já falei no outro vídeo, ele vem com esse controlezinho aqui. Só que esse aqui é o tradicional que todo mundo usa, um DVR. E eu mostro tudo lá no Instagram, que eu já tô falando pra vocês. O moleque é bravo. Às vezes, nem tudo dá certo. Inclusive aqui hoje. Eu queria estar com o controle e eu já tô com dois. E esse foi o início da trollagem do vídeo. Foi. O início da trollagem foi esse aí. Era pra ser uma trollagem, foi verdade. E tá aí. Mas vai dar certo. E eu vou arrumar, vou tentar arrumar em casa e vou estar mostrando pra todo mundo. Olha o que aconteceu. Eu queria trocar de controle, Rodrigo. Só que agora eu me nasquei, porque ficou um pra frente e um pra trás. E eu tinha um controle de seis funções. E um. É isso aí. Mas vai dar certo. Quando eu fui montar, esse kit foi R$2,600 à vista. E eu tinha ligado em outras lojas, que era R$4.000. Claro, eu optei. Não, peraí, peraí. R$4.000. Não, tá de brincadeira. Sério. O econômico? O econômico. R$4.000. R$4.000. Então, os mais top aí, que os moleques estão... Tá virando febre aqui na cidade. Mas é o futuro. Suspensão A. A futura, a futura. Suspensão A, a buzina lá que faz um barulho. Ah, eu vou instalar a buzina. Calma, calma. Isso é muito assunto, é muito assunto. Mas peraí. Então, quer dizer que essa suspensão ativa, que é mais rápida, ela é mais cara ainda. Ah, é oito barão. Oito, seis. É outro carro, meu. É outro carro, meu padrão. A lógica de tudo, Rodrigo, acho que hoje em dia aqui, tá muito caro, né? Pra ter... Geralmente, o equipamento vale mais que o carro. Voltando pro controle. Tá. Vamos lá, vamos lá no controle. É muito assunto. R$2.600, R$4.000. Fui no mais barato, que eu falei pessoal. E é o best. Mas não adianta, a conta vem. A primeira coisa é o controle. Você vê aqui, ó. Vamos lá. Beleza. Funciona, funciona. Tá só o pau da Raviola, mas funciona. Mas aqui, você pensa assim, cara, o cara é desleixado, ele é um destruidor. Mas galera, se você perceber bem, ó. Aqui tem só uma capa assim, ó. Todos os controles, que eu pelo menos que eu conheço, ó. Flexível. Olha o do carro. Do som. Do som, né? Flexível. Esse aqui que eu botei, que é o que todo mundo usa. É o DVR. O sonho. É. Aqui é flexível. E como que me aparece um controle desse jeito. Entendeu? Aí já começou por aqui. Vamos mostrar o detalhe do amortecedor. Primeiro amortecedor. Porque assim, galera, eu fiz o Instagram, uns apoiou, outros riu. Entendeu? Oi, e o projeto do Instagram, a gente foi um dos primeiros, que quando a gente fez o vídeo aqui, começou a divulgar e a galera começou a divulgar na cidade do Instagram. E agora todo mundo tá fazendo o Instagram e eu falo, cara, faz. Só que é o seguinte, o diferencial do Júnior no Instagram é porque os moleque... Não, lá tá tipo um vogue. É. Os moleque aqui da cidade, normalmente, posta só frevo, tocando. O Júnior, o que ele mexeu, ele tá... Não, não é assim. Todo Instagram, eu já falei pro pessoal, eu não tô, não quero crescer. É pra ajudar. Porque o que eu vou mostrar aqui, se eu tivesse visto em outro Instagram, eu duvido que eu deixe fazer com o meu carro. O que acontece? Eu posto... Conscientizado. O dia a dia, tudo. Eu mostro o carro quebrando, eu mostro curtindo, eu mostro bebendo, eu mostro comprando, eu mostro a manutenção do carro. Porque às vezes, pô, quem tá de fora não imagina o que a gente passa. Você acha? Você tem seu carro. Você quer que isso aqui aconteça com ele? Jamais, papai. O que que foi isso aí, Júnior? Quando você for reduzir seu carro, o Gol G4. Tem carro que... Não, já era lata, pô. É a estrutura do carro, pô. E é dos dois lados, rapaz. Não, não tem pra não correr, não. Porque o que acontece? Quando você for rebaixar seu carro, você tem que reduzir as torres. Porque isso aqui, ó, é o pivô, né, Gris? É. O pivô da direção. O pivô tá ali, ó. O pivô tá aqui. Quando você baixa seu carro, a bolsa tá aqui. A bolsa baixa e o pivô sobe. Geralmente, o pessoal pega e diminui. Não sei se você já ouviu falar, a expressão menos 10, menos 15. É isso. Atrás não dá esse B1 porque ele já viu o amostrador reduzido. Mas na frente, no Gol, você tem que usar as botões originais. No Gol. Tem carro que não precisa. Ó, presta atenção. Já viu aí? No Gol. No Gol, você já tem que ficar ligado nessa dica aí. No Gol quadrado ao G4. G5 já é outra pegada. G5 já não dá esse problema. É mesmo. É o Gol G4. Atrás é diferente. Às vezes o Celta, como eu vi, os caras tem que cortar esse aqui, ó. Porque o pneu vem aqui. Então cada carro é um problema. Então esse foi assim. Foi o motivo que eu fiz o Instagram mais. Foi isso aqui, ó. Que eu creio, que se eu tivesse visto qualquer Instagram, qualquer pessoa me falando, se você não reduzir as coisas a cortar seu carro, eu duvido se eu tivesse feito isso aqui. Um trampo desse aí, pô, é 150, 200 reais, pô. Mesmo com isso, tu não se arrepende? Ah, véi. Tipo, já foi. Toquei na ferida aí. É foda. Agora que já foi, não tem problema. Não tem problema de correr. Mas assim, que nem a gente falando de manutenção e tal, foi isso, Rodrigo. Tira no resto. Só alegria. E depois de um ano, também teve uma mudança no som do carro. Ele fez umas alterações no módulo ali. Ele vai mostrar pra vocês como é que ficou. O povo já tá telando nós. Nossa. Vamos. Aí, galera. Plus 69, banda de 1.600 ohm. Recomendo demais. Plus Twitter, Sony Digital 250. E plus grave, a Hotstar de 1.200. E aqui, galera, uma dica, ó. monta a suspensão, tenta fazer a cilindra aqui no para-choque. Isso faz sob medida de slim, tá? Fica top pra caralho. Porque aqui, ó, toma muito espaço. Júnior, agora jogo rápido nas perguntas aqui pra você. Agora. Optaria pela lenta ou já ativa? Primeiro, vai pra lenta, pra depois ver se você aguenta o perrengue. Aumentaria o tamanho das rodas ou o carro só na 17? Pro carro sem 1.0, só um... É melhor trocar o motor. É fraco, pesa, pô. Esse carro aqui faz seis, pai. O quê? Faz seis. Aqui é a mesma... No álcool? É, no álcool. Caralho. Mas na gasinha tá a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, você tá andando toda hora com seis pessoas dentro, cara. Tudo pesa. Perfil de roda. Qual o melhor que você acha? Padrão pra todos os carros, um novo 540. Porque o 205, a bota dele é mais pra fora. E se você reparar ali, ele passa a gente centímetros. Se fosse outro perfil, já pegava. Continuaria com a Castor ou optaria por outro? Castor. Na verdade, tem várias marcas no mercado. Essa aqui de Castor, eu acho que só tem o nome, porque eu só vi o controle, porque é tudo... Misturado. É, pô. Tem levado muita multa ou poucas multas? Rodrigo, eu vou te falar uma coisa. Tá deixando o governo rico, já sei. Levei algumas multas que eu nunca tinha levado, mas de suspensão roda ainda não. Tô levando muito agora, depois da pandemia, por causa de som. Levei um mês passado aí, que até agora eu tô de cara. Tava numa distribuidora, revoada. Revoada, brother. A polícia passou, não falou nada. O cara desceu, tinha foto da placa e chegou a multa. O que que tu acha que dá pra vir de futuro aí? Tu pensa em trocar de carro? De carro? Tu quer, sei lá, a idade vai chegando, né? O cara... Não, mas eu falo, Rodrigo, é porque a gente gosta. Porque eu mesmo, que eu passei, os amigos mais pra sabem, eu já tinha desistido de tal de suspensão. O som sempre foi tranquilo, mas eu já tinha desistido. E aqui é assunto, ela não para não. O daquilo é voada. Bora aqui, bora. Entendeu? Eu já tinha desistido, mas é pra quem gosta, filho. Como eu falo, quem tem medo, pula fora. E a suspensão eu só quero deixar uma coisa usável, 100% confiável e o som eu quero fazer o madeiramento no acrílico, né? Fora isso, tá? Acho que eu tô na meta. Então é isso aí. Graças a Deus. É isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. E é o seguinte. Eu fiz uma meta no último vídeo, que é eu bater nos 2 mil inscritos e eu ia pintar meu cabelo de azul. Tá faltando pouco. Eu tô com 1.700 e pouco. Eu vou pintar outro, hein? Bora que bora. Vamos pintar o bochinho de rolinha de azul. A gente vai chegar aos 2 mil aí, rapaziada. E assim, você tá bem desanimado com o canal. Me ajuda, gente. Me ajuda. Eu vou falar, ajuda o homem. Eu sei que a visualização tá baixa, mas a gente vai fazer o seguinte. Se bater, vou botar uma semana. Nesse vídeo, mil visualizações ou 100 likes em uma semana. Você vai passar um dia com um golzão, você vai ver o que você quiser. É nada. É nada. Tá lançado. Ô, meu Deus. Bora agir, tá, rapaziada? Já chega no like. Vê sua folga, sabe do rio. Qualquer dia, você vai passar um dia com carne e já vai ver o abastecido. Olha aí, ia falar isso agora. Tem que chegar. É só pra você curtir e gravar e ser feliz. Então, rapaziada, já me ajuda. Já chega no like. Se inscreve no canal. Como eu disse, vai lá no Instagram do Júnior aí, que é dica todo dia. E, rapaziada, também quero agradecer quem ajudou a gente aqui, né, Júnior? Não pode esquecer de quem ajudou a gente. É isso, Rodrigo. No dia que corre a minha expressão, eu postei um stories. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém, velho. Postei lá o resultado do carro e agradeci a todos. Querendo ou não, sempre uma ajuda de um jeito ou do outro. Uma diquinha ali, uma ajuda manual mesmo, né? Vamos buscar uma coisa, vamos emprestar uma chave. Uma ferramenta. É, correria, filho. Então é isso aí, rapaziada. Vamos agradecer aqui o Gleice e a digníssima, né, que ajudou a gente. O casal, o vinte. Muito obrigado, gente, por ter participado aí. Olha aí, Gleice. Tchau. 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 Tchau.